I am your DJ, I bring you the music, people, enter! Transmissores e antenas, transmissores e antenas de rádio. E eu contei com a participação de um amigo meu, experto nesse assunto, ele trabalha com transmissores e também mexe com antenas de rádios, tá? E ele me deu uma entrevista, ele pediu para que eu não colocasse a voz dele no vídeo, então eu vou respeitar, fiz um texto de tudo daquilo que ele falou, Gravei a entrevista com ele e fiz um texto sobre este assunto, tratando aqui de funcionamento de rádios AM, FM, web rádios, transmissores e antenas de radiodifusão. Então, este vídeo é especialmente para vocês aí que gostam deste assunto de rádios, rádio AM, rádio FM, web rádio, transmissores, antenas, enfim, tudo relacionado à transmissão de rádio. Então, fique com o vídeo aí, espero que vocês gostem, deixe o like aí que é muito importante, se você não for inscrito, inscreva-se e bora lá para o vídeo, galera. Bom, galera, se você já escutou rádio alguma vez, certamente já ouviu falar nas modalidades de transmissão AM e FM, mas vocês sabem o que elas significam? Embora ambas correspondam a métodos populares e eficientes de transmissão de informação por meios de sinal de rádio, existe uma série de diferenças fundamentais que originam as vantagens e desvantagens de cada uma. Amplitude e frequência Para tornar mais clara as diferenças entre AM e FM, é interessante explicar primeiramente como funciona uma transmissão. A transmissão de rádio, neste caso, acontece ao se enviar um sinal sonoro em forma de ondas eletromagnéticas, ou seja, ondas de rádio, por meio de uma torre. Então, esta torre seria a antena de transmissão de cada uma das rádios AM e FM. Desta forma, os aparelhos que estiverem sintonizados na mesma frequência que essas ondas conseguirão captar mensagem enviada. Ao definir a clareza e o alcance do sinal, são a amplitude e a frequência das ondas, ou seja, força com que elas são emitidas para o ar, e regular os pulsos enviados pela torre da emissora, ou seja, pela torre dos transmissores de rádio. Quando descobertos no século XX, os sinais tinham uma propagação maior, uma vez que enviam pulsos mais modulados e amplos, de modo a atingir maior alcance, apesar de terem uma frequência média bastante irregular. Daí vem o nome AM, amplitude modulada. Com o passar do tempo, essa modulação de amplitude, mesmo que a modalidade consiga alcançar várias centenas de quilômetros, revelou-se bastante sujeita com interferências de outro tipo de onda magnética. Dessa forma, como consequência da urbanização e da popularização das rádios comerciais, o AM foi perdendo cada vez mais espaço para o FM. Isso porque, ainda que o FM tivesse menor alcance que o AM, operando com uma distância média aproximadamente de 100 quilômetros, dependendo das condições, ele era, de fato, bem mais resistente a essas interferências, além de apresentar uma qualidade sonora mais alta. Bom, galera, agora eu vou mostrar para vocês as vantagens e desvantagens entre AM e FM. Então, vamos lá. Alcance da frequência e área de recepção. Quanto ao alcance, a faixa AM funciona entre 500 e 1600 kHz, operando em amplitude modulada. Ela apresenta uma resposta de frequência inferior à do FM, porém, um alcance maior, já que o FM encontra-se naquela faixa de 88 a 108 MHz. Sua resposta de frequência é maior, porém, o seu alcance é menor, perdendo para o AM. Para exemplificar, você provavelmente já se perguntou por que você não consegue ouvir a sua estação de FM após deixar o limite da sua cidade aí, certo? Isso acontece porque as rádios FM conseguem cobrir uma faixa pequena em termos de regiões geográficas, enquanto o alcance das ondas AM permite que elas sejam recebidas até mesmo no interior, tá bom? Agora nós vamos para a qualidade de som. Sem sombra de dúvidas, a transmissão FM supera o AM no quesito qualidade de som, uma vez que é menos suscetível a ruídos, ou seja, a frequência modulada, o FM, ela é menos suscetível, ela capta menos ruído do que o AM, tá? Sendo assim, não é coincidência alguma que a maioria das estações tocam músicas e operam na frequência de FM. Bom, galera, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a web rádio, tá? O stream, na verdade. São quatro diferentes formatos de difusão digital de rádio, sendo dois deles europeus, um japonês e um americano. No Brasil, todavia, nenhum deles funciona de forma tão eficaz quanto lá nas suas regiões de origem. Além disso, existe aqui um processo de migração das rádios AM para FM. É aquela lei que o AM está migrando para o FM, sendo mono para digital, tá? Para estéreo, digital. Sendo assim, as web rádios que transmitem por meio de streams, podem acabar sendo a saída para quem deseja passar a sua mensagem com possibilidades imagináveis de alcance, uma vez que utilizam a internet como um meio de funcionamento. Cada vez mais populares, web rádios representam evoluções não somente relacionadas à tecnologia, como também à cultura de fazer e ouvir rádio, levando a modalidade até mesmo para smartphones por meios de aplicativos personalizados, tá? Então, a vantagem hoje da web rádio é muito grande, porque você tem possibilidade, via internet, de levar aí a sua rádio para os celulares. Então, para os meios portáteis, né? Pelos meios aí, via celular. Então, você pode ter a sua rádio, você pode ouvir a sua rádio no seu celular, você pode ter qualquer uma das web rádios via aplicativos nos seus celulares, né? Nos celulares móveis. Então, você pode levar a sua rádio para tudo quanto é lugar e ouvir em qualquer lugar do planeta, tá bom, galera? Agora que a gente já conhece as formas de transmissão de rádio AM e de FM e também web rádio, agora eu vou entrar no tópico que é equipamentos indicado para cada tipo de rádio, tá bom? Então, vamos lá, para a rádio tradicional. A infraestrutura necessária para montar uma rádio tradicional costuma ser um investimento muito alto, tá? Nem todo mundo pode fazer. Mesmo assim, tenha em mente que nada é impossível. Os custos mais altos entre os equipamentos provavelmente serão transmissores e antenas, tanto para AM como para FM, pois esses dois aparatos não podem ser ignorados e devem possuir uma alta qualidade de som para que não haja interferências. O transmissor, ele converte os sinais elétricos em ondas eletromagnéticas. A antena serve para dissipar esses sinais pela região. Qualquer um, em certo raio de distância, terá acesso a esse sinal. Quanto maior você desejar que seja esse raio, ou seja, mais potentes deverão ser o transmissor e a antena. Consequentemente, vai sair mais caro, tá? Então, ou seja, quanto mais potência, quanto mais raio de ação na transmissão, vai ser mais caro o transmissor e a antena. Já na rádio online, ou seja, a web rádio, tudo fica mais fácil. Não que você não possa utilizar os equipamentos que usam em algumas rádios tradicionais, porém, eles não são primariamente necessários. Essa simplicidade é que tem atraído cada vez mais pessoas para a internet. O aparato essencial para começar uma rádio online não é nada de outro mundo, como que você vai conferir agora que eu vou mostrar aqui para vocês. O equipamento que não pode faltar numa rádio online, certamente, é um computador com uma grande memória e um bom processador. Logicamente, você vai ter que precisar também de ter um provedor de internet com velocidade muito boa para você transferir os seus dados com mais qualidade e, ainda mais, se fizer transmissões ao vivo. Por fim, uns bons microfones, no caso de você for fazer entrevistas, se você vai jogar música, você precisa de um CD player ou um outro computador ou um pendrive. Enfim, na web rádio, os equipamentos são muito mais fáceis de você usar, muito mais baratos de você usar e, consequentemente, o gasto que você vai ter para fazer uma rádio online ou uma web rádio são bem menores que numa rádio convencional, tá bom, galera? Além dos equipamentos físicos básicos para quem quer fazer uma rádio online ou uma web rádio, é preciso também você hospedar o seu conteúdo em uma plataforma. Dessa maneira, fica bem mais organizado e ganha um próprio site, ferramentas de edição e, às vezes, até mesmo um aplicativo, que é ótimo para acompanhar via celular, como eu falei lá no começo da matéria. Como podemos perceber, a rádio online leva uma vantagem em todos os principais fatores, principalmente para quem está querendo começar agora. E, então, se a grana está curta e a vontade é grande, você já sabe qual a escolha fazer. Agora eu vou entrar na parte de transmissores de rádio. E essa parte de transmissores de rádio é uma parte da entrevista que eu fiz com um amigo meu, chamado João Antônio, e ele pediu para mim não colocar a voz dele no vídeo, então vamos respeitar, mas eu escrevi tudo o que ele falou e uma parte é essa aqui, a parte de estrutura da rádio, estrutura de uma rádio AM ou FM. O rádio é um sistema de comunicação através de ondas eletromagnéticas propagadas no espaço que, por serem de comprimentos diferentes, são classificadas em ondas curtas de alta frequência ou ondas longas de baixa frequência, assim sendo utilizados para diversos fins, como televisão, rádio, aviação, enfim, etc. O sistema de comunicações normais são formados por dois componentes básicos. O primeiro é o transmissor, que a gente conhece, o transmissor de rádio AM e FM, composto por um gerador de oscilações que converte a corrente elétrica em oscilações de uma determinada frequência de rádio. Um transdutor que converte a informação a ser transmitida em impulsos elétricos, equivalente a cada valor em modulador que controla a variação de intensidade de oscilação, ou seja, a frequência da onda portadora, sendo efetuada em níveis baixo ou alto. Quanto à amplitude da onda portadora, varia segundo as variações da frequência e intensidade do sinal sonoro. Ou seja, dependendo da frequência, ou seja, a frequência de AM ou FM, a gente vai ter um nível estabelecido de propagação de ondas sonoras. Isso que determina AM, já que a frequência da onda portadora varia de um nível estabelecido a um ritmo igual de frequência sonoro. E a mesma coisa para o FM, que é a modulação. E agora a gente vai para a parte de recepção, tá? A primeira parte que eu falei foi de transmissão, agora a parte de recepção. Segundo o seu João Antônio, o receptor tem como componentes principais a antena para captar as ondas eletromagnéticas e convertê-las em oscilações elétricas amplificadas que aumentam a intensidade dessas oscilações. Equipamentos para demulação, ou seja, alto-falante para converter os impulsos em ondas sonoras. E na maior parte dos receptores e osciladores para gerar ondas de radiofrequência que possam se misturar com as ondas recebidas. Ou seja, galera, a antena também é uma parte principal aí para captar os impulsos elétricos transmitidos pelo transmissor e ampliá-los, ou consequentemente amplificá-los. Ou seja, quanto maior a antena, maior a estrutura da antena, a maior altura da antena, maior vai ser essa amplificação. Consequentemente, as ondas vão ser captadas por mais quilômetros, mais distância. Quanto mais altura tiver a antena ou do AM ou do FM, maior vai ser a distância de transmissão dessas ondas transmitidas pelo transmissor de rádio. Então, o senhor João Antônio, que é um amigo meu, ele me falou desta forma bem didática aí para vocês poderem entender o que o transmissor de uma rádio faz e o que a antena faz também. Ou seja, o transmissor gera a corrente elétrica que se transforma em impulsos elétricos e a antena recebe esses impulsos elétricos e amplifica. Quanto maior a altura da antena, maior vai ser a distância de propagação desses impulsos. Então, eu quero aqui agradecer ao senhor João Antônio pela entrevista que foi dada para mim. Então, ele me falou bem didaticamente o que faz um transmissor e o que faz uma antena. Então, os dois principais equipamentos de rádio são o transmissor e a antena. O resto é consequência, mas você só vai poder transmitir o que você faz na sua rádio, uma rádio convencional, além de você ter os equipamentos, mesa, microfone, enfim, toca-disco, CD. Você precisa ter um transmissor e uma antena. São os componentes mais importantes de uma emissora de rádio. É o transmissor e uma antena. E agora a última parte desse tutorial e da entrevista do senhor José Antônio sobre funcionamento de rádios. Ele falou nesta última parte sobre esses transmissores chineses, considerados transmissores caseiros, tá galera? A opinião dele é a seguinte. Tem um bom funcionamento. Eles funcionam bem para que eles foram feitos. A proposta é bem feita. Só que é o tal negócio. Ele aconselha as pessoas que forem usar esses transmissores, usarem em áreas rurais. Como eu já falei aqui em um vídeo sobre transmissores, a melhor maneira de você usar esses transmissores é em áreas rurais, áreas distantes das áreas urbanas, para que não possam interferir em nenhum tipo de transmissão em rádios oficiais. Então, segundo o senhor José Antônio, também a melhor forma de você possuir um transmissor desse, fazer as suas transmissões de rádio, seja em áreas rurais, áreas afastadas dos grandes centros urbanos, para que você não tenha problemas de fiscalização, para que você não tenha problemas de processos, né? Então, ele indica para uso em áreas rurais, áreas que sejam bem afastadas, tá? Dos centros urbanos, que não tenha problemas de interferência com nenhuma outra rádio oficial. É possível você usar esse tipo de transmissor em áreas rurais, áreas distantes das áreas urbanas. Então, eu vou encerrando por aqui esse tutorial sobre rádios, sobre funcionamentos, equipamentos, transmissores, e agradecendo aqui o senhor José Antônio pela entrevista que ele me deu, e pelos conhecimentos, seus conhecimentos técnicos aí, nessa área mais especificamente de transmissores de rádio. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do tutorial que eu fiz a respeito sobre transmissão de rádios, tá? AM, FM, web rádios, transmissores, antenas, enfim. Assunto sobre transmissões de rádio. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Deixe o like aí, que é muito importante. Se você não for inscrito, inscreva-se, tá bom, galera? Então, mais uma vez, muito obrigado pela visualização. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho